Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Alan, dono do canal Android Sempre E hoje rapaziada, eu estou aqui com um vídeo, cara Pra gente poder alertar pra vocês Chegou a atualização Android 12 Pro Galaxy A31, pessoal Eu fiz uma live ontem, tá? Se você for ver aqui lá no nosso canal Vou mostrar pra vocês aqui Vocês vão ver que eu fiz uma live ontem, né cara? A gente fizemos uma live ontem Deixa eu mostrar pra vocês aqui E tá aqui, ó, fizemos uma live ontem E nessa live ontem Eu falei sobre que pode chegar Antes o Android 12 pra ele Por que antes? Antes que eu fale assim, pessoal Tipo, amanhã, depois de amanhã Porque ele é desse mês, pessoal Não está em que? Em junho E o cronograma dele Eu vou até mostrar pra vocês aqui Que o cronograma do próprio Galaxy A31 É pra este mês, né? Vou mostrar pra vocês aqui, ó Se você for abrir aqui, ó Deixa eu abrir aqui com resolução melhor Se você for abrir aqui, ó Isso aqui é o Sasuke Members, tá? Galaxy A31 Galaxy A31 ZTO Junho E nós estamos no mês de Junho Então chegou no feriadão, né pessoal? Coisa boa Demais, cara Maravilha demais Então tá aqui, mano Tô aqui com o Shedlog Primeiramente quero mandar um salve especial Pro nosso irmãozinho Kaique Leal Muito obrigado, mano Kaique Por ter mandado o print pra gente E tá aqui, galera, ó Sasuke Members Comunidade, né? Pessoal aí postando Um salve O Neguinho Alex X Né? Que postou aqui também, ó Finalmente o Android 12 no A31 Chegou Ativização A31 Então finalmente, pessoal Chegou, né? O Android 12 Para este dispositivo Então o Kaique mandou o Shedlog Pra gente Tá aí, ó Ativização do OneWire 4.1 Android 12 Palete de cores Privacidade Eu fiz um vídeo a respeito Mostrando as novidades do Android 12, tá? Só que lá foi usando Outras versões de ROM Né? No caso de outro país A gente vai fazer já um vídeo, tá? Já falei com o Kaique Conversei com o Kaique E o irmãozinho Kaique Vai dar aquela fortalecida pra gente Vai gravar um vídeo Mostrando aí Né? O As novidades do Android 12 E no outro vídeo Eu vou pedir pra ele Vou conversar com ele Vou pedir pra ele fazer um vídeo Se vale a pena ou não Utilizar para o Android 12 Tá certo, galera? Deixei ele usar aí Durante 3, 4 dias Pra gente poder voltar aqui E fazer um conteúdo Tá aqui a versão Atme T1 5GD-XU 1DVE1 Pinaro 1 Tá, pessoal? Tá aí, apesar de 2,2GB Nível do patch de segurança Primeiro de abril de 2022 Então bem interessante, cara Lembrando aqui, ZTO Ou seja, se for vincular Do operador Com pra aula da TIM Claro e Vivo Oi Vai demorar um pouquinho mais Pra você receber Essa atualização Então é muito importante Você verificar Isso daí, tá, pessoal? Se for vinculado, cara Ele costuma demorar Um pouco mais Tá, jóia? Galera, tá aí, meus queridos Atualiza aí Seu Galaxy A31 Para o Android 12 Finalmente chegou ZTO Eu vou fazer um outro vídeo, pessoal De outros modelos Que estão pra receber Este mês Tá certo? Fica atento Aqui no canal Que vai ter muito conteúdo Tá certo? Galera, é isso, manos É muito importante Uma dica bem legal E é muito importante também Você atualizar Aparece o Android E formatar Tá certo? Ah, mas Além Eu atualizei Não tá bugado Tá perfeito Tá mais rápido Do que o 11 Eu preciso formatar ainda? Sim, eu preciso formatar ainda Porque lá no futuro Pode dar bugs, né? Porque os caches do Android 11 Vai ficar no Android 12 E isso aí pode estar dando Alguns bugs no futuro Lá na frente, tá? E aí vai estar te prejudicando Tá certo, galera? Então é isso, né? Formata Atualiza, formata Eu vou deixar um link Aqui nos comentários fixados Um vídeo de como você Fazer backup Tá certo? Lá salva assentos Wi-Fi Salva tudo É um backup bem completinho Tá certo? Então é esse, clã Vou ficando por aqui Eu fui, velocistas Lá salva assentos